A Jaqueline tá chegando agora, é um homem usando três roupas diferentes pra roubar. Vamos entender a história. Ele ia lá, roubava com a roupa de uma cor, aí ele ia, mudava a roupa e voltava. Aí quando as vítimas falavam pra polícia, não, ele tá de roupa branca, aí chegava, não, não é assim não, o cara de azul passou ali, né? Era mais ou menos isso, Jaqueline, só que não adiantou não, né? Pois é, esse rapaz aí de 30 anos é a representação que é a vergonha das nossas brechas, das leis, né? Das brechas das nossas leis. Ele já tem oito passagens por furto, uma por roubo, e o local preferido é Campinas, Campinas e Centro. Tem muita diversão, muita diversidade das coisas, muita gente passando, oportunidade certa dele agir. Então ele foi pego com três roupas, ele entrava numa loja, furtava com a blusa vermelha, por exemplo. Daí depois ele entrava numa segunda loja, com a roupa amarela, né? Aí ele trocava de roupa, pegava uma blusa roxa, e assim ia seguindo a vida dele, né? Só que não adiantou não. Mas também não tá adiantando muito também nem a prisão, porque já é um cara tão folgado, que tinha uma multa pra ele pagar lá. Ele pegou e falou assim, falou o quê? Vamos perguntar pro comandante Wagner Rodrigues, que a gente entenda toda essa história, e vocês aguardam o final, que ele deixou um recado pra todos nós. Boa tarde, que caso, que situação? A Guarda Civil Metropolitana tá na rua, tá nas ruas, trabalhando, mas é o famoso enxuga-gelo, né? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Record Goiás. De fato, nós estamos integrados na Operação Boas Compras. A Prefeitura de Goiânia deflagrou essa operação, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana e outras secretarias da Prefeitura. E o nosso presidente, comandante Velho do Paranjo, nos determinou que ficasse tomando conta dessa região da 44 de Campinas. Esse indivíduo aí, com essas oito passagens, ele tem aí se adaptado a essas questões de ações criminosas que ele tem desenvolvido e passou a fazer esse uso aí de roupas diferentes, porque ele consegue fazer furtos ali rápidos em comércios próximos um do outro, troca de roupa. Quando essas imagens chegam, a gente fica procurando em patrulhamento uma pessoa que não tem mais essas características, então ele consegue facilmente enganar os comerciantes e também as pessoas que estejam à procura dele. O bom é que essa ideia derruba todos os outros, né? É, fica menos difícil entender como é que eles estão operando. Não existe crime perfeito, uma hora cai. Mas segundo ele mesmo, ele diz que três por um, porque ele não vai preso todas as vezes que ele é pego. Muitas vezes os comerciantes têm aquela ilusão de que é um produto de baixo valor, não compensa e para a delegacia, para ficar muito tempo esperando para registrar, só os próprios seguranças da loja pegam, tomam a mercadoria, não chamam as forças policiais para que esse homem seja conduzido e esse é o fato por ele estar livre. Comandante, daí ele foi preso. Central de Flagrantes? Foi para a Central de Flagrantes. Chegou lá, foi estipulado lá, é uma... é multa que fala não? Fiança. Uma fiança, ó, isso aí tem que pagar tanto. Aí eu quero saber, o que ele falou? Debochado. A hora que falou para ele, foi habilitada uma fiança no valor de R$ 1.500, perguntado se ele tinha o interesse de pagar, ele reportou imediatamente, tranquilamente, que não tinha, que ele ia guardar a audiência de custódia para hoje à tarde voltar para casa. E depois para as ruas? Para as ruas, né, para cometer os crimes. Ele sabe da impunidade, esses crimes aí que não tem emprego de violência, é um crime que o judiciário vê com os olhos mais tranquilos, a lei também. Então, tanto que ele estava com o alvará de soltura de 2021, final de 2021, eles estão no final de 2022. Esse ano ele ainda não tinha sido preso por nenhum furto, ele cometeu vários, segundo ele aí por alto, em torno de uns 50. Isso que ele consegue lembrar. Então, debochando das leis, a gente pede que os comerciantes nos ajudem nessas operações boas compras, preste atenção nessas câmeras, o pessoal que está de fiscal de loja, preste atenção nessas pessoas, nos aciona aí a Romu, através do nosso WhatsApp, Romu Denúncias, que é o 995749570, porque nós temos trabalhado e não deixe de registrar, porque uma hora até a própria justiça cansa desse deboche, ele fica por lá. Wagner Rodrigues, comandante da Guarda Civil Metropolitana, você viu aí, né, Olores, não ia pagar a fiança, porque ele já sabia que ia sair na audiência de custódia, porque já tinha acontecido oito vezes antes, ele já sabia que ia funcionar assim. Mas fica aí o recado. Aí está aquela importância, né, Olores, da gente poder mostrar a foto da pessoa, porque daí os comerciantes ficariam atentos a ele. Mas nem isso a gente pode. É, daqui a uns dias nem a notícia vai poder dar, né, porque os deputados e senadores aqui no Brasil, a preocupação deles é tentar, porque enquanto eram só os pobres que estavam sendo presos, é uma coisa, quando os filhos e o papaizinho começaram a cometer, a aparecer cometendo crimes, sempre cometeram, né, a aparecer cometendo crimes aí, aí não, não pode mostrar a cara do filho do doutor, não, porque dá problema. Aí criaram uma lei em que nós, da imprensa, nós fomos proibidos a meter a carona do cara aqui, sem uma autorização da polícia, que tem que usar uma lei, tem que emitir um documento lá, falando por que está mostrando a cara do bandido. Então, nem a cara dele a gente pode mostrar direito. Obrigado, Jaqueline, parabéns aí, o pessoal da Robu, é aquilo, né, sai de lá debochando da cara da sociedade, porque sabe que lá na audiência de custódia, o juiz vai colocar em liberdade. Como não tem dinheiro para pagar a fiança, o juiz vai soltar a si mesmo e dá, né.